Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu tô aqui pra responder a tag Deve ser horrível dormir sem mim, que é uma tag original da Paola, inspirada na nova música da Manu Gavaz. Eu tô super animada pra responder essa tag porque eu achei ela super, super criativa. E antes de começar, então, já vai te inscrevendo, vai deixando teu like aqui embaixo se tu gosta desse tipo de vídeo. Larguei até o livro que eu estava começando a ler só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Eu morro de vergonha de dizer isso porque tem muita gente que gosta desse livro e da série. Esse livro foi Outlander, o primeiro volume. Eu não me orgulho disso, sabe, de ter abandonado Outlander. É um livro bem grandão, assim, acho que tem umas 600 páginas, alguma coisa assim. Eu comecei a ler, eu gostei no começo, só que aí depois, eu não sei, gente, começou a ficar arrastado, começou a ficar difícil pra mim. Aí eu abandonei ele por um tempo, aí eu fiquei repensando e até que eu... Não. Quem eu tô querendo enganar, sabe? Tá abandonado aqui, eu vou é... Ah, vou mandar embora. Inclusive, já nem tenho mais o livro aqui. Pra vocês terem noção do quanto que eu abandonei de verdade, assim. Se eu fosse mais nova, eu cederia, sim. Um livro favoritado na adolescência e que agora não seria. Bom, pra isso, eu acho que seria os livros de Fazendo Meu Filme, ou então qualquer outro livro da Paula Pimenta. Eu gosto muito da autora, eu acho ela super querida, eu gosto das histórias dela. Eu acho que esses foram os livros que me fizeram realmente a gostar de ler livros grandes, assim, sabe? Foram os livros que eu li, assim, na minha pré-adolescência. Eu tenho um carinho muito especial por eles, mas se fosse hoje, eu não me interessaria em ler mais, nem nada, porque eles são muito rasos, são romances bem pra adolescente mesmo, e eu já não me interesso mais por esse tipo de livro. Vejo sua leve, não tão leve, obsessão em mim. Um autor que virou sua obsessão. Gente, o autor que virou minha obsessão foi o Dan Brown, e eu sei que tem muita gente que não curte tanto, porque os livros deles seguem uma receita, né, uma mesma fórmula, e é verdade mesmo, eu não vou negar isso, os livros deles são sempre muito, muito parecidos. Mas não adianta, eu gosto muito, porque cada livro, ele traz, assim, informações novas, diferentes, e eu encanto com aquilo, a forma como ele cria ficção a partir de coisas reais. Então, eu gosto muito dos livros dele, eu sou obcecada pelo Dan Brown. Meu estilo é clássico Amor pra Poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Bom, pra isso, só pode ser os livros do Machado de Assis. Eu sei que, nossa, tem gente que adora, que isso, que aquilo e tal, mas... Ai, eu não gosto tanto. Eu já li Dom Casmurro e só. Da primeira vez que eu li, eu não entendi quase nada. Aí depois, na segunda vez que eu li, eu já gostei mais. Mas mesmo assim, é um livro normal, sabe? Não vejo nada demais nele. Eu sei que, poxa, né, Machado de Assis, mas... Não sei, gente, não me cativa tanto assim. Meu humor é ácido. Um livro que deveria ser divertido, mas não foi. Eu acho que pra essa pergunta eu vou dizer A Geografia de Nós Dois, da Jennifer e Smith. Eu já li vários livros dela e todos são bem divertidos, eles são bem juvenis, assim, mas são legais. Mas esse aí, eu pensei que ele ia ser da mesma forma, sabe, que os outros. E não foi. Não teve muita graça, assim. Claro que não foi um livro ruim, mas pensei que ele ia ter mais, assim, aquele mesmo... Aquele mesmo clima, assim, dos outros livros dela, mas não foi. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com um final surpreendente e confuso. Gente, com certeza foi o final de O Sonho do Tigre, que é o último livro da saga do Tigre, da Colin Hawke. Esse livro virou tudo de cabeça pra baixo, fez eu questionar todos os outros livros que vieram antes. Se aquilo realmente aconteceu, se não aconteceu. Enfim, é uma coisa, assim, que envolve linha do tempo, espaço-tempo, essas coisas, sabe, gente? Isso sempre me confunde um pouco, mas eu gosto bastante desse tema e quando essas coisas acontecem nos livros. Claro, posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. Bom, pra essa, eu poderia dizer duas personagens. E elas são a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, e a Anne, de Anne de Green Gables. Eu sou apaixonada pelas duas, eu acho elas super inspiradoras, porque elas são muito inteligentes, elas falam o que elas pensam, e elas estão sempre muito à frente do tempo delas, eu acho isso incrível. Então, essas duas personagens, com certeza, são as mais inspiradoras e queridas por mim. Agora, a última pergunta é... Deve ser horrível dormir sem mim. Sem mim. Uma história que te roubou o sono. A história que me roubou o sono foi o casal que mora ao lado, e eu falei sobre esse livro, acho que nas leituras de agosto, se eu não me engano. Eu vou deixar nos cards aqui pra vocês verem. Esse livro é um livro de suspense, e ele não me deixou sem sono por me assustar, assim. Mas porque eu ficava, assim, muito intrigada em querer saber o que ia acontecer, o que tinha acontecido no crime e tal. E esse livro, assim, eu não consegui largar ele até que eu terminasse. Inclusive, acho que eu terminei ele, tipo, às duas e meia da manhã, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse pra vocês antes, eu achei essa tag super, super criativa, então eu queria responder muito ela aqui. Se vocês gostaram, comentem aqui, se inscrevam, deixem um like, todas aquelas coisas. Um beijo... Opa, olha que cabelo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.